Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa eu falar um pouco sobre o episódio anterior. Eu tentei postar ele ontem, mas o YouTube tava bloqueando todos os meus envios. Toda vez que eu tentava enviar, o YouTube bloqueava por causa de uma música de fundo de uma cutscene. Pois é, o Content ID do YouTube é uma piada, né? Ele tá bloqueando músicas que foram feitas pro jogo, entendeu? Eu não consegui postar, eu tive que dar uma alteradinha na música. Então o som ficou até meio esquisito, mas eu finalmente consegui postar. Talvez eu tenha esse problema novamente e talvez isso acabe acontecendo de novo. Mas agora o vídeo tá no ar. Esse vídeo de agora que vocês estão vendo é o segundo do dia e vai ter mais um hoje mais tarde, beleza? E aí, gurizada, de volta aqui no Spider-Man. Nosso próximo passo agora é ir lá verificar o diretor da Oscorp pra ver se o cara tá bem, porque ele sabe demais. Ele pode estar sendo vítima aí do próximo ataque do Martin Lee. Então a gente precisa garantir que ele esteja seguro. Pra começar, vamos só comprar umas habilidades aqui, ó. Vou comprar essa habilidade aqui que permite que eu arremesse as metalhadoras de volta pros caras. Eu uso a própria arma dos caras contra os caras. Eu pegaria esse aqui, mas ainda tá caro. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Bola Demolidora. Eu posso usar os Brutamontes como Wrecking Ball. E vamos comprar também um traje novo. Vamos chegar até a próxima missão com esse traje aqui, ó. Rei do Ring. Vamos ver, coleguinha. Aí tem essa habilidade nova dele aí, ó. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Arremesse os inimigos com a teia sem precisarem enrolá-los. Mas isso aí, tipo, faz parte de uma habilidade que a gente ativa na hora e ela tem uma duração, né? Aí, ó. Tá com o cara de novo vigilante, hein? Tá com o cara de novo vigilante. Vambora. Vambora. Tá rolando uma treta ali, mas eu vou ignorar. Vamos lá. Ok. O que vocês estão achando dessa roupinha aí? Obviamente, quando chegar lá na hora de fazer as cutscenes e tal, eu vou botar a roupa original e tal. Mas é bom, mano. É bom que o jogo tem várias roupas aí pra dar uma variada no visual. Aí, chegamos. Deu pra dar uma olhadinha na roupa, então. A habilidade a gente vai testar depois. É ali no meio da rua? Ih, rapaz. Vai dar treta. Inclusive, tem umas marcações ali, mano. Vamos trocar de traje novamente. Vamos botar do Tony Stark. Beijamos, então. Parece que a polícia precisa de ajuda. Vamos começar sentando o sarrafo nos caras, né, mano? Por que que ele não deu o xuxo no cara ali, mano? Vamos testar o bagulho. Vamos embora. Vai, ó. Agarrando o cara sem precisar de teia. Mais uma vez. Ah, é. É, é legalzinho, mas tipo... Tem outras habilidades melhores, né? Tá, vamos lá. Senta o sarrafo nos caras. Dá essa chave de perna aí, estilo... Widow. Black Widow. Atira em mim, mano. Atira em mim. Pode atirar à vontade. Vai, vai. Fica preso na parede aí. Volta esse cara aqui. Acabou. Valeu pela ajuda, Spider-Man. Alguém liga pra central. Precisamos de um camburão. Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Estacionamento. Opa. Botanho errado. Tem pressão? Mil subir de nível. Que assim que eu subir de nível, vai liberar uma roupa nova. Já dá pra testar mais uma roupa. Alguém tava com pressa. Isso aí tem cara de super vilão, hein? Se feriu. Eu tô bem. Mas você tem que achar o senhor Standish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele ou forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Desuja! Tá, vamos trocar. Antes de mais nada, vamos trocar de habilidade aqui. Aquela ali eu não achei tão legal. Ah, eu queria testar essa habilidade aqui, mano. E agora, velho? Vambora. Que bom que você tá aqui. Eu não acho o meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Cara, isso aqui é OP, hein? Isso aqui é bom pra caramba, mano. Ó, e dura bastante ainda, cara. Ó. Dá até nos desvios, mano. Agora acabou. Volta aqui, rapazinho. Nossa, isso aqui tá forte pra cacete, mano. Olha aí, ó. Prende os caras muito de longe, mano. Tem mais? Uou! Tem muitos caras aqui, mano. O Miranha tá fortão, rapaz. Vem cá, vem cá. Au, au, au. Sai pra lá com essa arma. Vai lá, vai lá. Uh, rapaz. Fica preso aí. Pronto. Continua aqui, ó. Lança tenha pra cá. Lança tenha pra lá. Explode aí, Cainha. O quê? Tu tá aí ainda, mano? Deixa eu te dar uma portada aqui. Pronto. Aí, ó. Chegou o Brutamontes. Pera, vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. Por que que ele... Mano. Tá agarrando errado. Aí, ó. Nossa. Ele sempre agarra o errado, cara. Nossa, ele não prende já no aparelho nunca, mano. Eu já posso usar o meu suco elétrico de novo. Ou eu guardar pra depois, né, mano? Tá. Fica preso aí, mano. Só falta tu. Boa luta. Dez pelo esforço. Elevador não vai rolar. Eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Pera aí. Acabou de falar que o elevador não vai rolar, mano. Eu tô tentando... É que eu pensei que ia dar choque no chão por algum motivo. Se eu chegar mais perto, posso acabar com ele. Tchau, carinha. Nois. Depois a gente marca aquele café lá. Uou! Caralho, que susto, mano. E a porta fecha convenientemente. Ô, seu idiota. Sai daí. E se a gente entrasse aqui, mano? Acho que não dá pra entrar, né? Acho que o jogo não ia permitir. Vamos lá. Sobe, mano. Mano. Que bugado. Beleza. Quase lá. Uma coisa engraçada desse jogo é que... Não tem nada colecionável dentro desses... Ambientes internos aqui. A única coisa colecionável são as mochilas lá fora, tá ligado? O resto é tudo missão secundária. Tudo no mundo aberto. Aqui dentro... Aqui dentro não tem nada. Tipo, não tem, por exemplo, umas revistas, uns quadrinhos do Miranha. Por aí vai. Tá, eu não posso ir pra parede ali, ó. Como o choque tá indicando. Ai, meu Deus. Quase. Essa foi por pouco. Deixa o carinha aqui. Passar aqui. Bem tranquilo. Ninguém viu nada. Se me viram, o Katsune me salvou. Ó. Ativou o sentido da aranha, hein? Deitar esse cara aqui agora. Acho que daqui eu já posso ir lá pra cima direto, mano. Deixa eu ver. Ainda não. Com calma. Ó, não tem mais nada aqui, não. Esse traje é bonito demais, né? Prédio alto, né, cara? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né, mano? Eu tenho que dar uma olhada, cara. Eu tô ligado que não vai ter mais nada, mas eu preciso olhar, mano. Não aguento. Uou! Que isso, rapaz? Mas foi fácil, hein? Pode descer, pode descer. Tá liberado. Pode descer. Tipo, pode até não ter colecionável, mas às vezes podia ter uns easter eggzinho, né? O Stander está ali. Pronto. E agora? O Stander é um hipster do Starbucks? O diretor da Oscorp? É um hipster do Starbucks? Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Vamos primeiro distrair os caras, né, mano? Tem duas trajes que eu já tenho acesso que tem habilidade Stealth. Para da soneca. Mas um deles eu não posso comprar ainda. Já tem uns bagulho para fazer a treta aqui, mano. Aquele lado está tranquilo, eu acho, né, mano? Deixa eu analisar. Não, está perigo. Fazer o bagulho certinho, tá? É melhor garantir, né, que o cara não seja assassinado nem nada. E aí, tu está tranquilo aí, mano? Está seguro? Pode dormir. Dorme aí, mano. Tu trabalhou demais hoje. Esse aqui como é que está, hein? Também está seguro. Então, manda bala. Eu vi alguma coisa. Mais alguém? Tem mais três aqui. Eu vou chamar a atenção desse cara para um próximo ponto. Vamos ver. Tem um cara desconfiado lá. Vamos deitar ele antes que dê merda. Nossa, que lugar nice. Meu Deus, que cobertura, hein? Que coberturazinha, hein, meu brodinho? Ó, o cara já está desconfiadaço. Sobrou mais esse aqui também, né? Vou chamar a atenção dele para lá, mano. Chamou o goi. Chamou o goi. Quieto. Ué? Tem mais um cara lá? Aí trolou. Nossa! Cara, eu acho que eu vou ter que partir para a batalha, mano. Eu vou partir para a treta mesmo, que isso aqui está demorando demais. Vambora. Fica preso aí na parede, tu. Fica aí, tu preso também. Nem me viu, nem me viu ainda. Os caras nem me viram, mano. Mano, dá para sentar o sarrafo nos malucos dos outros, nem ouvem. Que isso? Caralho, que isso? Eu quero ativar meus bagulhinhos aqui, ó. Pronto. Ó, o grandalhão já está preso, de boaça. Bugou na parede aqui. Pronto. Tá bom, liberado. Espero que o stand-ish esteja bem. Ruai, 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 ruai. Ah, vai para lá. Opa. Tá refletindo nos meus bagulhos aí. Não. Isso aí ficou melhor quebrado. Esse aqui é fraquinho, ó. Ó. Tá preso já. Não, não tá preso não. Ele defende, ele defende. Vamos lançar... Tem elétrica? Não. Esse aqui já vai diretaço. Vai lá para longe tu também. Aí. Ah, não dá para prender ele. Salsicha! Gostou dessa, campeão? Agora já era, mano. Aí, já era. Não deu barulho de golpe, que estranho. Bum! Preso aí. Vamos tentar de novo. Vai vir mais uma leva de inimigos. Ou não. Agora está seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos. Mas, ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei. Ah! Abaixo! Vai, vai, vai! Caralho! O inovador! Vai lá! Salva a Gwen Stacy! Salva a Gwen Stacy aí, mano! Só não vai quebrar o pescoço do cara! Quase peguei ele! Tenta cair mais devagar! Tenta cair mais devagar! Nossa! Vai quebrar! Peguei! Você tá bem? Tô! Acho que sim! Que bom! Que bom! Olha! Pra um posto de elevador aqui é bem legal! Cara, esse... Esse... Esse Homem-Aranha tá muito divertido, mano. Eu quer... Eu quero até jogar o jogo de novo em inglês. É... Depois que zerar ele. Porque a dublagem original também deve estar muito boa, mano. Dublagem em inglês, né? Eu quero dizer. Oi, Yuri! Você tá bem? Tô! Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É! Seja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider? Ah, Yuri? Foi justo. Ai, cara. É muito bom, mano. A dona aranha subiu pela... Pelo fundo do elevador. Peter? O que aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ai, que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem caneta? Tenho. Fala. Doutor Isaac Delaney. Tá. Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo. Me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça, você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do Doutor Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney. Não. All righty. Nova missão secundária liberada. A gente fez umas duas missões secundárias na última live stream. E uma delas... Uma delas abria esses pombos aqui pra gente coletar pela cidade. Pra ajudar um maluco aleatório. E a outra... Era... Enfrentar uma mini vilã. Tipo uma vilã muito bosta, assim. O nome dela era Screwball. Ela até existe nos quadrinhos, inclusive. Era uma espécie de charadinha. Sabe o charada do Batman? Foi uma espécie de charadinha essa mina, entendeu? Foi bem simples a missão secundária. Mas eu queria ver mais missões secundárias que apresentassem personagens do universo do Spider-Man. Agora, essa cena do vão do elevador foi muito legal porque... Desculpe ligar tão tarde. Minha cabeça está cheia de ideias. Estamos pensando pequeno, Peter. Por que substituir membros perdidos por simulacros se podemos aprimorá-los? Pessoas que perderam o braço certamente o querem de volta. Mas podemos dar a elas algo melhor. O corpo humano não precisa ser a nossa meta. Podemos ir muito além dele. Só alguns pensamentos que me ocorreram. O doutor está dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. Ele nem desconfia, né? O Miranha nem está se dando conta que o doutor está ficando meio maluco, mano. Bom, o que eu estava falando é que... Ué? Cadê o som da cidade? Ei, você pode dar uma olhada em um negócio pra mim? Não. Mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas. Mas e se for só o projeto de ciências de uma criança? Tá, estou sabendo. Cortes no orçamento. Blá, blá, blá. E? Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. Caralho isso. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. Mano, que louco. Eles fizeram referência a uma notícia que aconteceu de verdade. Teve uma parada que aconteceu. Um molequinho lá, ele estava fazendo um projeto de ciências da escola. Que envolvia... 10h43, um ônibus cheio de civis foi... Ah, deixa eu falar! O moleque estava fazendo um projeto de ciências que envolvia um relógio. Aí a polícia achou que era uma bomba relógio. É uma parada que aconteceu de verdade. O jogo fez uma referência a isso. Bom, o que eu ia falar do vão do elevador... É que foi uma cena muito parecida realmente com a cena da morte da Gwen Stacy. Sabe? Aconteceu essa cena no Amazing Spider-Man 2. Muito parecido com aquela ali. E também aconteceu uma cena similar no Homem-Aranha 3. Que tem uma Gwen Stacy também. Né? Só que lá ela não morre. Lá é só meio que uma referência à clássica cena dos quadrinhos, tá ligado? E essa cena foi uma mistura das duas, mano. Se tu pegar as duas cenas dos filmes e misturar, ficou bem parecido, tá ligado? Tem aquela parte ali do Peter se agarrando num escombro e dando impulso no escombro. Ficou muito parecida, cara. Acho que eles pegam algumas coisas emprestadas. Não só dos quadrinhos, mas também dos filmes, sabe? Fica bem legal, mano. Bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma lejinha na missão aqui, ó. Inclusive abriu a roupa nova, a gente já vai ver. O que tem na caixa? Ah, não. Mas é só as referências, cara. As referências, mano. Referência agora ao Seven, ao filme Seven. A Yuri quer que eu verifique uma caixa misteriosa. Ainda não é época de presença de Natal. Mas essa referência é bem óbvia, na verdade. Tudo que é filme e jogo faz. O que é na caixa? O que é na caixa? Uou! Ok. Isso é diferente. Isso, isso é diferente. Nossa, não é mais Homem-Aranha isso aqui, mano. Nossa. Não é mais Miranha, mano. Ó, o que que ele dá? Metal inteligente, semi-líquido e dinâmico que se cristaliza para refletir as balas. Exceto de franco-tirador. Tá, não é basicamente o que isso aqui faz? Blindagem de armadura que torna o traje temporariamente à prova de balas? Ah não, esse reflete as balas. Não, peraí, reflete as balas? O que é isso? Tu quer matar os caras? Ah, vai ver, é só pra ter um design diferente, entendeu? Só pra ter uma animação diferente. Se as balas batem nele, ricocheteiam, entendeu? Tá, agora é o seguinte, ó. Deixa eu aproveitar que tem essa torre no caminho. Eu vou liberar essa torre, cara. Já tô precisando liberar mais torres. Já esgotei as missões secundárias pra fazer em live stream. Agora surgiu mais uma, na verdade, né? A cobertura tá baixa. Tenho que procurar mais torres pra ativar. Ele adivinhou o que eu ia fazer, mano. Todas as unidades, agentes em perseguição de terroristas mascarados com uma bomba. A testemunha... Nossa, já tava lá. Você tem esse Spider-Man, obrigado a qualquer um. Meu Deus. Tava ali no começo e eu me embolei ainda. Hell's Kitchen completassa. Surgiu os bagulhos tudo aqui. Surgiu mais uma parada da Black Cat que eu tô fazendo também em live. Então vamos lá para a próxima missão. Opa! O que ele ia falar? Ih, rapaz. Tá, beleza. Então mais um personagem aí da... Da Marvel, né? Eu não sei quem esse cara é, mano. Deixa eu dar uma olhadinha e esse aparece aqui. Ah, não. Por enquanto não apareceu aqui. Aliás, a... A biografia desse cara é engraçada, mano. Pausa o vídeo e dá uma olhadinha aí. Wow! Desafio de bomba! Tá, então é isso que dá fichas de desafio. Tá. Tá, então finalmente a gente vai ganhar umas fichas de desafio, né? Eu tava me perguntando por que que não surgia nunca. Essas bombas não vão desarmar sozinhas. Isso aqui eu já tinha feito antes, acho que numa missão secundária. Beleza, já cuidei dessa aqui. Ele dá uma de... Clint Eastwood aí, lançando as teias. Pra descartar as bombas. Cara, eu acho esse prédio muito da hora, mano. Essa fábrica aqui, cara. Eu sempre achei... Eu sempre achei da hora a arquitetura dessas fábricas antigas, mano. Tinha uma coisa... Tinha uma coisa muito parecida com isso na frente... Do meu apartamento lá em Dublin, cara. Quando eu morava na Irlanda, mano. Sempre achei mó da hora, mano. Aí tem aquela lá que é a capa do Animals, do Pink Floyd. A Battersea Power Station. Que é muito da hora também, cara. O que eu tô falando isso? Eu não sei. Só curiosidade. Quê? Eu fui tão lento assim, mano? Ah, mas tudo bem. Isso aqui a gente deixa pra fazer em live, tá? Bom trabalho com as bombas. Mas você se concentra muito nos arremessos. E isso afeta a precisão. Isso é algum tipo de jogo doentio pra você? Jogos são para crianças. E eu sou um profissional. E sou pago com o Molo. Acho que seu cliente tá jogando dinheiro fora. Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro. E eu aprendi bastante observando você. MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora. Qual é o Adelaine? Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. Era o Lagarto, o Abutre e mais um que eu não identifiquei. Mysterio? É isso? Bom, não sei. Mas e aí? Eu tô pensando em... Terminar esse vídeo aqui. E gravar mais um pra hoje ainda. É, acho que eu vou fazer isso. A gente consegue fazer um vídeo longo, né? Pode fazer a missão mais tranquilamente. Então é isso. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Como não teve vídeo ontem, eu vou postar... Eu vou ter postado três hoje, né? É esse e mais um além do que saiu antes. Beleza, pessoal? Tomara que não dê problema nenhum com flags, hein, mano? Assim esperamos. Ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pra assistir. Chamada perdida da Tia May. Peter, falei com a mãe do Miles e ela adorou a ideia dele trabalhar conosco. Coitada dela, de luto e tentando ser forte para o filho. Ela precisa de um tempo só para ela. E ele precisa ver que a vida ainda vale a pena. Foi uma ótima sugestão a sua, Peter. Ben ficaria orgulhoso de você. Ok, agora eu encerro o vídeo. Tchau.